Sem te prender a mim, vontade de casar Prefios pra gente pegar, ainda sem brincar Eu sinto a gente, eu tô louco mais o que custa assombrar Se o tempo não para de passar, e nunca vai parar O meu estágio pode estar passando mais de um mês A gente fica até o que a gente fez Não deixe mais quando acabar, esteja aqui Alegre aí, né? Alegre aí, né?